Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. É muito bom, logo pela manhã, parar por um momento para a gente meditar, refletir na Palavra de Deus e orar. Escreva aqui embaixo como tem sido essa experiência para você de orar comigo todos os dias pela manhã. Não só comigo, mas com milhares de pessoas que também oram conosco toda manhã. Hoje eu quero meditar, refletir com você a partir do Evangelho segundo Marcos capítulo 16 verso 15 a seguir. Mas antes, eu quero que você escreva aqui embaixo assim ó, em nome de Jesus. E aí você coloca o seu pedido de oração. E aí eu quero que você coloque um pedido de oração para alguém que mora perto da sua casa. Você pode fazer isso. Coloque um pedido de oração para um vizinho. É, para alguém que mora na sua vizinhança. Se você mora num condomínio, num bairro, se você mora num apartamento. Coloque aqui um pedido de oração para um vizinho, para uma pessoa que mora próxima de você e que precisa muito de um milagre de Deus. Mas antes você coloca assim ó, em nome de Jesus. Dá o seu like aqui, o seu gostei. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva porque é muito importante. Quando você se inscreve no meu canal, primeiro, o YouTube considera o meu canal relevante e manda esta mensagem para mais gente. Quando você se inscreve no meu canal, também você recebe as notificações de toda mensagem que eu posto aqui. E fique comigo até o final, isso mesmo, tá? Fique comigo até o final porque é também importante. Evangelho 2 Marcos capítulo 16, a partir do verso de número 15. Palavras de Jesus. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Palavras de Jesus. Jesus, crer nesta palavra é decisivo, fundamental, preponderante para você viver uma vida de vitória. E disse-lhes, Jesus, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Você já teve essa experiência de tomar posse dessa verdade bíblica dita por Jesus? Em meu nome expulsarão demônios. Sim, você precisa usar o poder do nome de Jesus para repreender toda a ação maligna na sua casa. Eu dou parabéns para aquela mãe cheia do Espírito Santo, que quando o filho, a filha, o marido, que às vezes está longe de Deus e envolvido, tem bastante influência maligna. Essa esposa, essa mãe, vai até onde está o marido dormindo, a filha dormindo, o filho dormindo, coloca a mão sobre e ali, sabe aquela oração bem discreta, sutil, baixinha? E aí começa a dizer, em nome de Jesus, eu repreendo todo o Espírito maligno. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a influência maligna. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a ação diabólica. Em nome de Jesus. Gente, isso tem um poder extraordinário. Isso tem um poder extraordinário. Você precisa começar a repreender toda a influência do mal na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Foi Jesus quem disse, olha, se você creu e foi batizado, você está salvo. E agora, como uma pessoa salva, cheia do Espírito Santo, você pode tomar posse do poder que há no nome de Jesus para expulsar demônios. Falarão novas línguas. E aqui, falarão novas línguas, tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. Línguas espirituais. Línguas espirituais. Pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal algum, nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes. E eles ficarão curados. Nós precisamos começar a fazer mais isso. A fazer isso em casa. Eu me lembro que o meu filho Douglas, ele nasceu com um probleminha. Sabe quando faz aquele exame do pezinho e o médico constata se há ou não problemas? E eu me lembro que o médico disse para a minha esposa que quando meu filho crescesse, ele seria alguém com problema sério. Alguém com problema sério. E eu estava com a minha esposa e o Douglas recém-nascido quando veio um missionário pregar em um congresso. E aí a gente compartilhou a nossa preocupação. Aí ele pegou o Douglas recém-nascido no colo. E ele fez uma oração linda. Usando o poder do nome de Jesus. E ele orou pelo Douglas. Preste atenção. Quando ele orou pelo Douglas, a minha esposa tomou posse. Nós cremos. Sabe o que aconteceu? O Douglas foi radicalmente curado. E hoje ele é pastor. Pai de uma linda família. Pastor de uma linda igreja. Família de Ziscope. Não tem absolutamente nada. Porque quando Deus faz, ele faz bem feito. Sabe por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque hoje eu quero orar. Para Jesus curar. Curar você. Jesus curar seu filho, sua filha. Seu irmão, sua irmã. Nós temos que tomar posse desta palavra de Jesus. Em meu nome. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos. E vocês vão curar. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Você crê nisso? Então vamos orar. Aonde houver, pai, agora uma pessoa doente, eu oro. Pai, eu oro com base naquilo que Jesus disse. Em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Pai, aonde houver alguém agora debaixo de uma influência demoníaca, eu repreendo satanás agora. Eu repreendo o diabo desta casa, desta família, deste lar, desta vida. Eu repreendo toda a influência do mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a influência do maligno nesta mulher, neste homem, no casamento, na família. Eu repreendo todo o espírito de medo. Todo o espírito de confusão. Todo o espírito de perturbação. Vai saindo agora. Vai saindo agora. Eu repreendo em o nome de Jesus. Aonde houver alguém doente, pai. Agora, pela fé, eu levanto as minhas mãos, pela fé, na direção desta mulher, na direção deste homem, na direção desta família, na direção deste casal. Seja num quarto de hotel, na sala, na cozinha. Seja, Senhor, no ônibus, no Uber. Seja na academia. Seja no trabalho. Aonde for. No hospital. Agora, pai. Agora, eu ministro cura na autoridade do nome que é sobre todos os nomes. O nome de Jesus. Vai caindo por terra agora. Toda a enfermidade. Toda a dor. Todo o mal. Vai caindo por terra agora. Eu repreendo agora. Todo o mal. Todo o mal. Toda a doença. Toda a enfermidade. Toda a dor. Pai, aonde tem uma pessoa sofrendo agora por causa do coronavírus. Foi contaminada. Agora, pai. Eu ministro cura, restauração, libertação. Sai agora. Toda a enfermidade. Todo o carocho. Toda a hérnia. Toda a dor lombar. Toda a dor no esôfago. Dor de cabeça. Dor de garganta. Dor no braço. Na perna. Problema no fígado. Pai, eu repreendo agora. Aonde houver um mal afligindo um filho teu, uma filha tua. Nós nos levantamos agora na autoridade do nome poderoso de Jesus. Para dizer, sai agora toda a enfermidade. Sai agora todo o mal. Sai agora toda a doença. Toma posse, meu irmão. Minha irmã. Toma posse agora. Em nome de Jesus, eu ministro saúde. Cura e libertação. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Pensa numa pessoa que você quer muito bem. E que está precisando desta oração hoje. Agora. Pensa numa pessoa. Pegue esse link. Manda para ela através do seu telefone, do seu celular, do seu WhatsApp. E diga. Ore junto com o pastor José. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Mande para esta pessoa agora. Tá? Mande para esta pessoa agora. E já coloca o nome desta pessoa aqui. Coloca em nome de Jesus. E coloca o pedido de oração. O nome dela. É muito importante. Tá? Dá o seu like aqui. Se inscreva no meu canal. Divulgue o meu canal. Ore comigo todos os dias pela manhã e à noite. Convide a sua família. Convide a sua igreja. Para estar orando comigo todos os dias. Deus abençoe você, viu? Você nasceu para dar certo, hein? Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser uma bênção. Vamos terminar como sempre. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um carinhoso abraço. E até o nosso próximo momento devocional. Não perca nenhum momento devocional. E até o nosso próximo momento. Obrigado.